DJ WX não tá de brincadeira No baile do Bego WX levanta a umbrela No baile do Bego WX levanta a umbrela As puta joga xereca As puta joga xereca Vai as puta joga xereca As puta joga xereca No baile do Bego WX levanta a umbrela As puta joga xereca As puta joga xereca Vai as puta joga xereca As puta joga xereca Vem novinha vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Vai na viagem, adoro zafada Ela que quiser enganha Vai na viagem, adoro zafada Ela que quiser enganha Mec é, mec é, mec é, trefe Na buceta da piranha Mec é, mec é, mec é, trefe Na buceta da piranha Mec é, mec é, mec é, trefe Na buceta da piranha Mec é, mec é, mec é, trefe Na buceta da piranha DJ WX, não tá de brincadeira No baile do Bego, WX levanta a umbrela No baile do Bego, WX levanta a umbrela As puta joga xereca As puta joga xereca Vai, as puta joga xereca As puta joga xereca No baile do Bego, WX levanta a umbrela As puta joga xereca As puta joga xereca Vai, as puta joga xereca As puta joga xereca Bem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Sustenta, 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 não pocai se come Sustenta, 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 no pocai se come Vai na aviã, C Soleza, fada, elo gene que saia e ganha Vai na aviã, C Soleza, fada, elo gene que saia e ganha Mekê 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 Trefe, na nabuceta da piranha DJ WX, não tá de brincadeira